O que é o ópera Oberon? Praças públicas, shopping, é abarrotado de espírito. Talvez tenha mais espírito nesses lugares do que nas igrejas e nos cemitérios. Aliás, os que estão nos cemitérios são espíritos vampiros, assustados, que têm medo de encarar a realidade. Nas igrejas estão lá os revoltados, os equivocados, aqueles que estão presos no remorso, na indiferença. E nesses locais estão todos os tipos de espírito. Com as mais variadas intenções, com os mais variados objetivos. O que é importante é que mantenhamos-nos em um padrão de sintonia tal que possamos nos defender da ação daqueles que querem fazer o mal. Alguns se colocavam junto de certos espectadores como que a lhes escutar a conversação. Ó, os fofoqueiros também existem no mundo espiritual. Tá lá querendo escutar o que o outro tá falando. Cenas diversas se desenrolavam no palco. Por trás dos atores, muitos, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arremedá-los, imitando-lhes os gestos de modo grotesco. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores a fazerem um esforço por lhes dar energia. Olha que bonito. No palco, aliás, no palco, perdão, na plateia, tinha lugares vazios ocupados por espíritos. Junto a determinadas pessoas, tinha espíritos de ouvido ligado no que eles estavam falando. E no palco, tinha vários espíritos, uns imitando o que os atores estavam apresentando, e outros tentando inspirar, dar forças a eles. Essa história é muito interessante. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Julgando animado de intenções um tanto levianas, e tentando evocar após a terminação do ato, ele acudiu ao nosso chamado e nos reprochou, com civilidade, o temerário juízo. Não sou o que julgas, disse. Sou o seu guia. O seu espírito protetor. Sou encarregado de dirigí-la. E aí, quando ele fala que é o guia que está encarregado de dirigí-la, as coisas mudam. Portanto, olha mais um cuidado do médium vidente. Achou que aquele espírito era um tanto quanto leviano, mas ele era tal, provavelmente, tal qual, igual à atriz que ele estava assessorando. Nós atraímos espíritos que são muito parecidos conosco. Os espíritos que convivem no nosso dia a dia são muito parecidos conosco. Portanto, é nosso dever nos educar para educá-los. Quer conviver com os bons espíritos? Eduque-se. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, deixou-nos dizendo, adeus, ela está em seu camarim e é preciso que vá vigiá-la. Olha que interessante. Não poderia deixá-la sozinha no camarim, tinha que estar lá, atento, vigiando a pessoa. Todos nós temos protetores. Todos nós temos os espíritos que nos protegem, que nos amparem. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera. E lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Não de todo o mar, porém frouxa. Os atores cantam e estudam. Olha, aí o Kardec estava dentro de um teatro. Não é no teatro? Dentro... Ele estava assistindo a ópera, né? Então, ele estava em um teatro. E aí, ele tem a ideia de evocar Weber. A gente pode fazer uma evocação dessa, num lugar desse? Pior que a gente faz. Faz, porque à medida que você pensa, se o espírito tal tivesse aqui, você evocou esse espírito. Ele pode vir ou não? Ele pode se plasmar ali na sua frente naquela hora, ou não. Mas também pode te intuir. Porque para a intuição não tem distância para a intuição. E aí, ele faz a evocação e ele fala, ele canta e tudo. Vamos lá. Não há inspiração? Espera. Acrescentou. Vou tentar dar-lhe um pouco de fogo sagrado. Foi visto, daí a nada, no palco, pairando acima dos atores. Partindo dele, um como efluvio que se derramava sobre os intérpretes. Houve, então, nesse visível recrudescência de energia. Veja bem. O mentor estava ali tentando impulsionar a menina, ou alguns espíritos mais sérios tentando impulsionar os outros a agirem bem. Dava apenas um leve tom de energia, mas ainda estava frouxo, estava vago, estava vazio. Aí o Weber vem e paira acima de todos, jogando, como ele fala, partindo dele, um efluvio se derramava sobre os intérpretes. Está lá energizando. Vamos aproveitar e energizar o Brasil? Paz, harmonia, amor. Sabedoria para discernir. E ali, quando ele energiza aqueles espíritos, olha que interessante, aí ele fala, visível recrudescência de energia, eles ficam mais enérgicos, passam a ter mais vigor nas suas apresentações. Acabou. Então, é importante que a gente tenha em mente que os espíritos são sempre para nos ajudar. estarão sempre propícios a nos ajudar, desde que saibamos pedir com respeito, com responsabilidade, e não venhamos a pedir coisas torpes, coisas bobas. E, naquele momento, que era para fazer com que o povo se descontraísse, deu-lhes uma energia a mais. Vocês já pararam para pensar o trabalho que dá para a espiritualidade? Quantos atores vão apresentar uma novela? Quantos atores vão apresentar um teatro? Quantos jogadores de futebol entram em campo para jogar uma partida de futebol? No livro Iniciação à Viaja Astral, tem um capítulo que fala sobre o campo de futebol, que ali é um momento dos jovens, das pessoas, ao melhorarem o seu estado vibracional e emocional, naquele momento de alegria ou de tristeza, é um processo de educação emocional dos seres. Então, vamos ver os esportes com mais cuidado, com mais amor e com mais carinho também. Todos nós precisamos dessa alegria. Para aqueles que já trabalham no bem, a alegria está trabalhando, servindo ao próximo. Mas para algumas pessoas que ainda não despertaram, talvez aquele momento de alegria da vida dele, o único que ele tem, é a hora que ele está ali assistindo uma peça de teatro, assistindo um filme ou um jogo de futebol, ou de outro esporte qualquer. Então, respeitemos-los. Façamos a nossa parte bem feita para que outros também façam a sua parte bem feita. cada um fazendo o melhor, o mundo vai se beneficiar com o bem. E todos procurando fazer o bem bem feito, todos beneficiam com o melhor. Eis a lei que rege a vida, que a paz envolva seu coração.